Olá, meu nome é Orlando Carvalho, sou empreendedor digital e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as 4 estratégias simples que você pode usar na sua empresa, na pequena empresa, para aumentar o seu faturamento através do marketing digital. Então, vamos lá. Se você está acostumado hoje a investir nas mídias, nas formas tradicionais, como panfleto, carro de som, resto de bairro, buzzdoor, rádio, outdoor, televisão, que você sabe que são mídias super caras e nem sempre traz o resultado esperado. Então, o que eu faço? Você deve ter percebido que o mundo, através da internet, mudou. Então, hoje, o seu cliente está aqui, ele passa o tempo dele, desde a hora que ele acorda, até a hora que ele vai dormir, olhando essa telinha. Então, assim, se você tiver que investir em publicidade, você tem que investir em publicidade aqui, que seja no aparelho celular, no smartphone dele. Então, assim, o Brasil é o segundo país que mais fica a tempo conectado na internet. A média mundial é de 6 horas e 40 minutos, enquanto que é do Brasil, o brasileiro passa em torno de 9 horas, 9 horas e 20 minutos conectado na internet. Isso é muita coisa, entendeu? Então, assim, quando os consumidores também querem comprar algo, o hábito deles mudou. Eles não vão mais na hora de pesquisar, eles vão, na verdade, na o quê? Eles vão na internet, eles fazem uma pesquisa e eles comparam, fazem comparação de preço. Eles consultam opiniões de quem já comprou, né, ver reviews. Eles consultam se algum amigo já comprou, né, nas redes sociais. Então, assim, não adianta você continuar insistindo em investir em material gráfico. Isso aí, na verdade, acaba se tornando lixo, né. Você vai no investimento e, maior das vezes, ele vai parar no chão e poluir a cidade ou então em algum lixinho dentro do carro. Tá bom? Então, e qual a vantagem desse tipo de mídia, né, além de ser muito mais barato, tá? A primeira vantagem é que ele é na sua água. Ou seja, você consegue medir detalhes dos resultados, né. Você consegue saber se funciona ou se não funciona, se aquilo que você está disparando, está trazendo resultado ou não. Como? Através de visualizações, através de likes, através de compartilhamentos, tá? Então, assim, é muito fácil você medir o retorno sobre investimento, né, ou então, que é o ROI, né, ou então o custo de aquisição de clientes, tá, que é o CAC. Aí você vai fazer esses cálculos todos baseados em fatos reais. Enquanto que o outro, você pega aquilo ali, você manda para a gráfica, você dá na mão para alguém para confletar e você não sabe nem se a pessoa está jogando aquilo ali tudo fora. Ou como muitas vezes acontece, ele dá 3, 4, 5 para cada um, né, para cada pessoa que ele encontra. Ou seja, está gastando desperdição de recursos. E qual é o primeiro de vantagem? Ele é segmentado. Ou seja, você pode enviar uma oferta conforme o interesse da pessoa, né, você pode responder a quem mostrou algum tipo de interesse. Você pode criar uma lista de pessoas ali e saber exatamente que tipo de lista é aquela ali e você mandar mensagem diretamente para cada uma dessas pessoas dessa lista, tá? Então, assim, fora que você pode, através da publicidade também paga, nesse caso, você pode enviar conteúdo por segmentação de assunto, né, ou por perfil. Ou seja, você é uma mulher de 25 a 30 anos, que mora no bairro tal, que tem os hábitos tal. Então, assim, é muito fácil de você definir o perfil que você quer atingir e atacar exatamente ele, entendeu? De forma cirúrgica, tá? Então, assim, você tem gente de atração gratuita, né? Você, basta você disponibilizar conteúdo de valor e com as hashtags, né, com as hashtags ali adequadas que as pessoas vão te achar de acordo com o conteúdo que você posta. Ou se você é uma loja que está sempre publicando fotos de vestidos de festa, uma pessoa que você vai procurando vestidos de festa vai encontrar com facilidade o seu conteúdo. Inclusive, em outros estados, tá? A internet, ela permitiu uma grande diferenciação, que é o seguinte, você não precisa mais estar na grande esquina, de uma grande rua movimentada, para poder ter o tráfego de pessoas ali, irando em movimento na sua loja. Você, na verdade, você pode estar no segundo andar em um prédio, onde simplesmente as pessoas vão te achar pela internet e você pode tanto receber essas pessoas para fazer a compra, como te despachar pelo correio isso aí, tá bom? Então, assim, outra coisa é que você gera audiência. Você pode produzir um conteúdo que vai gerar essa audiência, estabelecendo relacionamento. E sempre que você postar, essas pessoas vão estar recebendo esse seu conteúdo. E, assim, é muito mais fácil, se você tiver uma lista, você criar uma clientela que está ali, ó, que está no seu aparelho, né, recebendo seu conteúdo. Então, ótimo custo-benefício, você tem bons resultados, você gastando pouco, tá bom? Então, assim, quais são as quatro estratégias simples, básicas, que se você não tem ainda, corre porque você está atrasado, tá bom? Mas ainda dá tempo de correr atrás, tudo bem? Então, vamos lá. Vou te ensinar agora as quatro estratégias gratuitas, tá? Que são basicamente gratuitas. Primeiro, basicamente, você tem que ter uma página profissional no Facebook. Se você não tem ainda, você já devia ter, faz tempo já, tá? Qual é a diferença? Existe o perfil, que é um perfil pessoal, e dentro do perfil você consegue ter várias páginas. Uma página para cada assunto, digamos assim, uma fanpage, né? Então, se você é uma pessoa, você pode ter um perfil, né? No meu caso, eu posso ter um perfil ou nada, mas eu posso ter uma fanpage para uma loja, uma fanpage para o esporte que eu pratico, uma fanpage para algum assunto que eu goste, algum hobby, e uma fanpage para outro comércio, outro negócio que eu tenha. Então, assim, qual é a diferença do perfil de uma fanpage? Você consegue colocar dados profissionais nela, né? Você consegue preencher tudo e botar telefone, endereço, foto, logotipo. Você consegue criar ali também uma audiência, você consegue compartilhar em grupos essas informações, logicamente, assim, de forma cometida para não ser bloqueada. É uma ferramenta de busca que não deixa de ser uma ótima opção, que tem pessoas que, ao invés de procurar no Google, elas vão procurando no Facebook, entendeu? E aí você tem a facilidade de compartilhamento. E o Facebook é uma ferramenta que todo mundo usa, tá? Você usa desde a criança até a vovozinha, ela está no Facebook, tá? São ferramentas que elas aprenderam a usar. Segunda estratégia, ter uma página no Instagram, mesma coisa. Se você não tem, já passou a hora de ter. O Instagram hoje, você permite você ter um perfil profissional ali dentro, tá? Hoje em dia, 60 milhões de usuários acessam o Instagram diariamente. Isso no Brasil. Então, você tem que ter uma conta profissional, o que permite ter mais estatística, mais informação e você consegue ter um controle maior, tá? Então, assim, capricha na descrição, dá uma estudada como é que faz uma descrição perfeita do seu negócio, coloque as redes sociais para ser achado, para ser encontrado e usem alguns sólidos, né? Que são aqueles vídeos ou o que você faz ali e aparecem em destaque, que são coisas instantâneas, né? O Instagram tem um carapê diferente. Ele é um... São vídeos rápidos, né? E você pode fazer vários sólidos durante o dia, vários. Então, assim, quanto mais você quiser, mais você vai estar em destaque ali, tá? Então, assim, o mais importante, tanto no Facebook quanto no Instagram, você tem que ter frequência, tem que ter regularidade, consistência. Não adianta você criar a página, deixar ela abandonada, achando que as pessoas vão te encontrar. Pega o conteúdo e gera. O legal do Instagram é que quando você gera conteúdo, você consegue compartilhar também no Facebook, que ajuda bastante a você propagar o seu conteúdo, tá? Terceiro, vamos lá, vamos para o terceiro. Google é o negócio. O Google é o negócio é uma forma que o Google encontrou de você colocar o seu negócio ali dentro. Ou seja, você descrever o que é a sua loja, o que é que você trabalha, qual é a sua área de funcionamento, onde está localizada. Você pode postar fotos ali e na hora de que a pessoa faz uma busca, na hora que ele encontra, ele vista as pessoas que têm páginas do meu negócio de uma forma separada ali, né? Então, você pode, às vezes, ter um mapinha que você pode identificar que naquela região que você está fazendo a busca, principalmente hoje com os acessos, a maioria dos acessos de internet vem de celular, de smartphone. Então, você consegue, assim, às vezes, estar dentro de um mapinha naquela região, o seu negócio aparece ali em destaque e tudo isso de forma gratuita, tá bom? Então, são informações básicas que garantem que, se você estiver ali, o seu cliente pode te escolher e não o seu concorrente, que com certeza está ali. Se o seu concorrente direto não estiver, tem diversos outros que estão ali dentro, com certeza, tá bom? Tudo isso aqui que eu estou falando é tudo muito básico, mas, assim, se você não tem, você está na hora de correr. Então, assim, se o seu cliente está te buscando, te encontrando pelo smartphone na internet, tem algo que, estrategicamente, é fundamental você ter, que é um WhatsApp dedicado, né? Ou seja, um WhatsApp específico com o número exclusivo para a sua loja, onde você vai estar posicionado com o seu logotipo, com o seu endereço, onde você vai poder interagir com os seus clientes. Agora, uma coisa muito importante é o seguinte, é natural que o cliente sempre peça um número de telefone e acaba que, se a loja não estiver, o vendedor acaba dando o dele, né? E ele começa a oferecer relacionamento com o seu cliente. Então, assim, o seu cliente vai ter relacionamento não com a sua loja, mas com o seu vendedor, né? E o dia que por acaba acontecer dele ir embora, ele vai embora e ele vai junto com ele lá, um cadastro de 200, 300, 400, até mais clientes cadastrados. Então, é importante, tenha um número, pegue esse número de trabalho, se uma postagem diária, que seja um pós-venda, né? Para poder, depois que o cliente saia dali, caso ele precise de alguma ajuda, para você perguntar se deu tudo certo com o produto, se... E, eventualmente, quando chega em mercadoria, você vai começar a conhecer o perfil já desses clientes e você começa a poder lançar, ó, chegou um produto tal que você gosta, o produto que você estava esperando. Então, assim, requer a organização. Não delega especificamente isso para os seus funcionários, mas esteja ali controlando, mas você vai precisar da ajuda deles, porque o WhatsApp tem que estar funcionando enquanto a loja estiver aberta, pelo menos, tá? E muitas vezes até tem cliente que vai te perguntar antes do horário de fechamento, antes e depois do horário de funcionamento, tá bom? Então, assim, e esse número é um número ideal, é um número dedicado só para o WhatsApp, para que você possa mandar mensagem. O WhatsApp é gratuito, então, assim, o que você vai gastar aí vai ser uma linha telefônica, uma linha de celular, que pode ser, inclusive, de cartão, mas não abandonar essa linha para não perder. Imagina, daqui a pouco você tem lá, não sei quantos, tem mil clientes cadastrados, aí é de cartão, você, por acaso, deixou o tempo de dar carga e perde número, entendeu? Então, assim, clica com carinho nisso aí, porque o WhatsApp vai ser a ferramenta que você vai puxar o teu cliente de onde ele está para dentro da sua loja oferecendo produtos. E o WhatsApp, na verdade, ele é uma ferramenta também que você pode tirar fotos e mandar para o teu cliente, entendeu? E hoje, qualquer comércio que você vá, você vai ver aí os vendedores mandando mensagem para o cliente e voltando. Só que é importante ter essa filtragem porque você consegue, até através da WhatsApp Web, tá? Você consegue ver o que está acontecendo, tá? Tenha atenção para o português para não ter aquela linguagem errada. Coloque uma foto de perfil adequada ao perfil da sua loja e esteja sempre também produzindo conteúdo para não criar grupos, pelo amor de Deus, tá? Porque nenhum cliente gosta de grupo, mas, assim, crie uma lista de transmissão e quando você cadastrar um cliente, manda uma mensagem para ele solicitando que ele grave o seu contato porque a lista de transmissão, quando você dispara, só recebe quem tiver o seu telefone gravado no aparelho, tá bom? Então é isso. E mais uma coisa importante, sim, você tem que criar uma rotina para responder as mensagens instantaneamente, tá? Então, assim, não adianta você ter um WhatsApp lá, um número, você divulgar esse número que antes de perguntar, você não responder. Então, assim, você requer realmente um carinho, um cuidado de um especial, tá bom? Então, se você está gostando dessas informações que eu estou passando até aqui, né? Se inscreve, né? Deixe o seu like, se inscreve no canal para receber os nossos próximos vídeos, tá? Então, assim, eu acho que com tudo que você escutou aqui, você já consegue ter alguns resultados em relação a ferramentas gratuitas, né? A gente está falando aqui de ferramentas gratuitas. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, vou deixar aqui embaixo o link de um vídeo do Alex Vargas que ele é especialista, ele trabalha mais de 15 anos nessa área e ele consegue explicar para você de uma forma mais profunda como você faz para usar essas ferramentas de forma mais profissional, tá? Vou deixar essa indicação aqui, não deixe de assistir porque vale muito a pena. Agora, o que eu ia falar é o seguinte, a gente falou até aqui as quatro estratégias gratuitas. Existem duas estratégias que são pagas, mas é um pago que vale a pena, que sai mais barato até que o seu conflito, que o seu banner que você manda imprimir, entendeu? E você é mais certeiro, tá? Aquilo que eu falei lá em cima, você consegue mensurar o que você está fazendo, o seu resultado, você pode segmentar de uma forma bem estratégica, bem certeira, de acordo com o anúncio que você vai fazer. Você estabelece um relacionamento, depois que você conquistou aquele cliente, você não precisa mais ficar pagando para disparar mensagem para ele, porque ele vai fazer parte da sua lista e a partir daí você também trabalha de forma gratuita a lista. As duas ferramentas que eu recomendo são o Google Ads e o Facebook Ads, tá? Com essas ferramentas você vai conseguir acelerar o seu negócio de uma forma que você não imagina. E eu aconselho o seguinte, se você for fazer de forma gratuita, no orgânico, isso vai acontecer, assim, naturalmente você vai ser indexado pelo Google e o Google vai te indicar e os seus clientes vão te encontrar. Só que isso demora, né? Porque é um processo, de acordo com a quantidade de conteúdo que você vai colocando, a regularidade, aí sim chega o momento que o Google passa a te indicar com frequência. Se você quiser acelerar isso, eu acredito que você queira acelerar, porque tempo é dinheiro, você pode fazer um investimento pequeno, você bota lá 100 reais, ela pode botar um investimento de 10, 15, 20 reais por dia de publicidade, que é a mesma coisa que você paga para o seu confliteiro, para ele poder distribuir as suas publicidades. Só que quem vai receber, você pode escolher, que seja por assunto, ou seja, assim, por região, né? Assim, ah, eu quero mandar esse vestido aqui no raio de 5 quilômetros aqui do meu comércio. ou então por assunto, tá? Chegou um vestido, então, sei lá, vestido vermelho para a festa, vestido infantil, ou então tênis, corrida, especificação tal. Então, assim, quando a pessoa estiver procurando, ela vai encontrar o seu negócio. E a partir do momento que ela encontrou e viu que o seu conteúdo interessante, ela pode começar a te seguir. E se ela te seguir e você entrar para a sua lista, você começa a poder mandar para ela conteúdo. E sempre que você receber o material, aí sim você precisa mais pagar, porque ela já vai fazer parte da sua lista. Eu vou deixar lá embaixo também o link do meu site, que é o comoempreenderonline.com.br, onde você pode ler outras matérias sobre o marketing digital. E hoje em dia, o marketing digital, assim, todo profissional, ou toda empresa, tanto de produto quanto de serviço, é obrigatório ter noções mínimas, tá? Para você poder, não adianta você ser bom no que você faz, você tem que ser bom, mas você tem que divulgar que você é bom. Porque senão, uma pessoa, de repente, que é um profissional tão completo quanto você, está divulgando melhor e, efetivamente, vão correr para lá. Mais uma vez, eu vou falar para você, deixa um like, se inscreve no canal e acessa lá embaixo os links do vídeo, se você quiser. Porque, assim, se você já chega até aqui, o resultado você já consegue. Mas, se você quiser ir um passo além, eu acho que vale muito a pena você estudar um pouquinho a mais. E, assim, se você acha caro investir em conhecimento, você vai ver o preço que não sai em você não investir em conhecimento, tá bom? Então, é isso. Fico aqui e deixo até o próximo vídeo, gente. Grande abraço!